Essa questão diz que o Sr. Tavares está aperfeiçoando sua precisão mortal na cesta de três pontos na quadra de basquete. Em um dos seus arremessos, a altura da bola, em pés, em função da distância horizontal, que também é em pés, e y está representada graficamente a seguir, esse gráfico aqui. Então, disso a gente já pode descobrir que y vai ser um valor de altura em pés. E o Sr. Tavares está em x igual a zero. Então, eu já posso desenhar aqui o Sr. Tavares, fazer um boneco-palito só para vocês terem uma noção de onde ele está. Já vou fazer até ele segurando a bola de basquete para já completar o desenho, mais ou menos aqui. E a função está aumentando no intervalo entre zero e 14 pés. Então, zero e 14 pés. Então, aqui é onde a função aumenta. Nós vamos analisar esse intervalo aqui, só o que estiver dentro disso. E qual a afirmativa melhor descreve o significado desse intervalo? Então, vamos começar. Quando a distância horizontal da bola estava entre zero e 14 pés, ela estava em pleno ar. Bem, quando ela estava em zero, no valor zero, ela estava na mão do Sr. Tavares. Então, essa alternativa já não faz sentido, porque ela não esteve no ar durante todo esse percurso. Teve um tempo que ela esteve parada na mão do Sr. Tavares. Então, a gente já pode descartar a alternativa. A bola alcançou sua altura máxima a uma distância horizontal de aproximadamente 14 pés. Se a gente for ver o que a bola percorreu, ela vai sair da mão do Sr. Tavares, vai percorrer esse caminho, percorrer, percorrer. E quando ela chegar aqui, mais ou menos a uma distância de 14 pés, uma distância horizontal, ela realmente vai atingir o seu valor máximo. Só que, embora a alternativa esteja correta, ela não descreve o significado desse intervalo aqui. Então, a gente também pode descartar essa alternativa. E o Sr. Tavares tem cerca de seis pés de altura. A gente também pode descartar essa alternativa, porque o que tem seis pés de altura aqui vai ser a bola. A bola está a uma altura de seis pés. Vai ser mais ou menos assim. O Sr. Tavares poderia esticar a mão para cima e a bola ficaria mais alta ainda. Então, a altura da bola não é a mesma altura do Sr. Tavares. Então, a gente também pode descartar essa alternativa aqui. E quando a distância horizontal da bola estava entre zero e 14 pés, ela estava subindo. Se a gente acompanhar o caminho que a bola fez, que vai ser aqui, percorreu, aqui, percorreu, percorreu, percorreu e chegou aqui, aqui, quando ela chegar em 14 pés, na distância horizontal, assim, vai ser o valor máximo da altura dela. A partir daqui, quando ela começar a percorrer isso daqui, a altura dela só vai diminuir. Então, essa alternativa, que fala que entre o intervalo zero e 14 ela estava subindo, é a alternativa correta que responde à questão.